Querido, estou aqui hoje sentadinha pra desejar pra vocês Dona Maricotinha e a Casa de Bolos Floripa Nós queremos desejar a todos vocês, os nossos clientes, os nossos amigos As pessoas que passaram pela Casa de Bolo Levaram um pedacinho daquela doçura, gostosura, né? Pros seus lares e se encontraram, se reuniram E sempre que tinha presente, um bolinho gostoso da Casa de Bolos Então hoje a gente quer desejar pra vocês um maravilhoso Natal Muitas bênçãos, muitas alegrias, né? Que seja assim, ó, cada vez mais a família esteja reunida Com o bolinho e aquele cafezinho, aquela união, aquele amor Esse é o verdadeiro sentido, né? Do Natal A gente se amar e ser feliz É simples ser feliz Feliz Natal pra vocês!